Bom dia, como vão vocês? Que alegria revê-los na manhã desta quinta-feira. Você já imaginou que nós estamos no penúltimo dia da nossa semana de trabalho? Eu, essa semana, com a minha esposa, em função das múltiplas atividades, minha esposa está coordenando a Semana da Arte, eu estou fazendo semana de oração e preparando um monte de outras coisas, dando aulas, e ela às vezes vira para o relógio e fala assim, meu bem, fala para o relógio parar um pouquinho, que não está dando tempo. O tempo passa muito rápido, não é? Louvado seja Deus pela sua presença. Nós queremos lembrar, em nome da escola, em nome do NASP, em nome da pastoral, que amanhã, amanhã, o último dia, nós estaremos trazendo um presente, um presente muito, muito especial para todos aqueles que vierem ao nosso culto, participarem do encerramento da nossa semana. Portanto, amanhã cedo, vocês devem estar aqui, e nós vamos, a pastoral universitária e o Centro AIT, a reitoria, nós estamos preparando um presente que você vai guardar para o resto da tua vida, nos teus arquivos, isso vai fazer muito bem para você. Então, você não se esqueça desse detalhe. Muito bem, vamos abrir a palavra para iniciarmos o nosso tema. Podem colocar na tela. A mensagem desta manhã tem como título, Entrega Total. Entrega Total. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Abra a palavra de Deus e vamos lê-la todos juntos ao iniciarmos a mensagem desta manhã. Versículo 9, do capítulo 12 de 2 Coríntios. A palavra nos diz assim, Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Verso 15, Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Essas são palavras inspiradas do apóstolo Paulo. Que falam fundo ao nosso coração hoje. Cruzam o espaço e o tempo e chegam aos ouvidos da igreja no século 21. Nesta manhã, eu quero refletir com vocês a história de um outro John. Ontem nós vimos a história de John Kellogg. Hoje vamos estudar a história de um outro John que não era o Kellogg e que foi um grande servidor, tanto quanto Kellogg. Podem disparar o cronômetro aqui para eu poder me situar quanto ao tempo. Pessoal do cronômetro lá atrás. Um outro John. Aí está ele. Seu nome? Johannes Rudolf Bertolt Lipke. Nascido no dia 3 de julho de 1875. O ano em que John Harvey Kellogg se formou como cirurgião do aparelho digestório lá em Ann Harbor, no estado de Michigan. Que coisa interessante. Quando Kellogg estava se formando, John Johannes estava nascendo. Essa é a certidão original de Johannes Lipke. Está lá no Centro Aite. Se você quiser conhecer, pode passar lá. Ele nasceu na cidade de Berlim em 1875, dia 3 de julho. Aí está a Catedral de Berlim, o mais famoso local, espaço turístico da cidade de Berlim. Ele morou nesse bairro chamado Bairro Moabit, que era um bairro característicamente marcado por indústrias siderúrgicas que mexiam com metal pesado, faziam bitolas de trem, trilhos de trem. Lá ele morou. Seu pai possivelmente trabalhava em uma dessas cirurgias. E John Lipke nasceu nesse espaço, na rua Stromstrasse, número 60, na cidade de Berlim. E fomos até o mapa pelo Google Earth e localizamos o local onde ele nasceu, na rua Stromstrasse, em Berlim, no bairro Moabit. Exatamente esse local onde hoje não há mais nenhum edifício. Mas aí ele nasceu, nesse local. Era uma casa simples e humilde. Seus pais eram de confissão luterana. John, ele participou de cultos muitas vezes e ele foi batizado na igreja luterana com poucos anos de vida. E ele estudou nessa escola ao lado da igreja luterana. Os seus primeiros anos de estudo de educação formal foram passadas ao lado desta escola lá na cidade de Berlim. Ele, portanto, era um cidadão berlinense. Ele faz parte do primeiro grupo de pioneiros convertidos à igreja adventista da Alemanha. Vocês estão vendo aí a primeira igreja adventista na Alemanha que fica na região de Elberfeld. É um pequeno distrito próximo à cidade de Stuttgart, ou seja, lá na parte sudoeste da Alemanha. John Lipke, ele aceitou o evangelho após a pregação de um pastor itinerante chamado Gerhard Perk que vinha pregando o evangelho desde a Rússia aos vários países da Europa. E esse pastor, ele era um pregador, chegou até a cidade de Berlim e ele começou a pregar o evangelho aos berlinenses, fazer grupos pequenos em casas de família. E ele então batizou a primeira família num batismo no lago em Berlim. E no segundo batismo John Lipke entra em cena. John Lipke faz parte do segundo batismo que foi realizado na Alemanha. E John Lipke foi batizado às margens do rio Spree, famoso rio que corta a cidade de Berlim. Ele foi batizado exatamente nesse rio. Uma pessoa que exerceu grande influência sobre sua vida e sobre suas decisões foi o pastor Richard Conrari, um dos líderes da obra na Europa. Esse homem, ele era um homem visionário. Ele comprou, na verdade, quando John Andrews foi para a Europa trabalhar como missionário, ele estabeleceu o campo missionário à sede da igreja na Suíça. Mas quando John Andrews morreu em 1883, o pastor Richard Conradi foi enviado para a Europa para substituir o pastor John Andrews. E o pastor Conradi trouxe toda a organização da obra, tirou ela da Suíça e levou para a cidade de Hamburgo, porque ele entendia que Hamburgo era uma cidade mais próspera e havia mais facilidade para transporte, sobretudo usando os canais, as vias navais e dali saiam muita literatura para toda a região da Europa e também para o resto do mundo. E foi exatamente nesse local que o pastor Conradi estabeleceu a nova sede da igreja na Alemanha. E foi nesse local que John Lipke estudou por dois anos. Nesta é um colégio e uma editora na cidade de Hamburgo. O que aconteceu com este jovem John? John sabia muito bem que a regra do jogo na Alemanha para um jovem era de que quando ele completasse os seus 20 anos havia uma obrigatoriedade dele servir o exército alemão. que naquela época se chamava o império alemão. Nenhum jovem escapava desta obrigação. Todos tinham que passar pelo menos três anos servindo o império como um soldado do exército. E o que acontecia era que quando um jovem ele faltava a uma escala de trabalho no exército ele recebia uma outra penalidade de um outro dia de trabalho. Em vez de ele trabalhar um dia agora ele teria que trabalhar dois dias. E muitos jovens sabatistas que guardavam o sábado e que iam servir o exército às vezes recebiam escalas de trabalho no sábado. E eles ao receberem escala no sábado diziam nós não vamos trabalhar no sábado. E os chefes do comando do exército perguntavam por quê? E eles diziam porque nós aceitamos a Jesus e nós guardamos os mandamentos da palavra de Deus a nossa consciência pertence ao nosso grandioso Deus. E eles diziam então vocês vão ser penalizados. Recebiam mais uma escala se essa outra escala caísse num sábado recebiam mais uma escala e assim muitos jovens adventistas que entravam para o exército nunca mais saíam de lá por serem penalizados por causa do sábado. E assim a igreja a liderança da igreja tomando consciência desse fato decidiu orientar os jovens para que eles pudessem se livrar dessa situação uma vez que eles não tinham o que fazer. E queridos muitos desses jovens tomaram uma decisão ao lado de Cristo e um deles foi esse que está aí na tela John Lipke ao ele completar 20 anos ele na companhia de um outro colega chamado Otto Reink decidiram servir a Deus e não a pátria ou não ao exército e eles saíram do seu país em termos dessa obrigatoriedade pegaram o navio Zandam na Holanda e eles subiram nesse navio cruzaram o oceano atlântico em 10 dias eles saíram no dia 8 de outubro e eles chegaram no dia 18 de outubro na cidade de Nova York e queridos olhem bem a relação dos passageiros desse navio esses dois são os dois últimos que vão descer do navio isso revela alguma coisa para você ou não eles são os dois últimos da lista ou seja são os dois últimos a desembarcarem do navio porque porque havia um receio um medo de que se eles não fossem aceitos pela imigração americana e fossem devolvidos para a Alemanha eles voltariam e passariam por uma humilhação profunda porque teriam que voltar para o exército e lá ficarem por muitos e muitos anos da sua vida seriam penalizados e por isso eles foram os últimos a descerem é sabido que nessa época em 1895 qualquer imigrante que viesse de qualquer parte do mundo e chegasse aos Estados Unidos passava por uma triagem na ilha de Elis em Nova York e ao passar pela triagem se ele não tivesse doença se ele não tivesse nenhum defeito físico ele na entrada do país ele já recebia um passaporte com a sua nacionalidade americana só que tinha um detalhe o seu nome era mudado ali mesmo assim como aconteceu no Brasil de Johannes Rudolf Bertolt Lipke passou a se chamar John Lipke e assim nós conhecemos esse homem apenas como John Lipke Lipke foi aprovado juntamente com Otto Reich seu amigo e eles entraram nos Estados Unidos como agora cidadãos americanos receberam a cidadania e para onde foram? foram para a sede mundial da igreja na cidade de Battle Creek aonde tudo acontecia e aonde ele foi trabalhar? foi trabalhar junto com o outro John o John Harry Kellogg porque ele já ouvia falar da fama do Dr. Kellogg lá na Alemanha inclusive o Dr. Kellogg visitou a Alemanha o colégio de Friedensau e lá ele fez cirurgias lá ele fundou um sanatório em Friedensau próximo da cidade de Berlim a cerca de 100 quilômetros de Berlim e Lipke foi trabalhar em 1895 neste sanatório exatamente como você está vendo aí essa foto é de 1895 pastor Estêncio aonde Lipke foi trabalhar no sanatório? Lipke foi trabalhar em um setor do sanatório que fabricava leite de égua você vai falar mas pastor leite de égua é Dr. Kellogg havia ouvido falar que alguns dos seus pacientes eram alérgicos a lactose e quando eles tomavam leite havia uma fermentação estomacal e eles passavam mal havia um problema de digestão e o que aconteceu? ele desenvolveu um sistema e descobriu que o leite de égua não causa rejeição a lactose e as pessoas agora tomavam leite da égua e poderiam comer naturalmente sem haver rejeição Lipke trabalhou nesse departamento fiz uma busca profunda para descobrir isso enquanto Lipke trabalhava ali ele morava nesta casa que ficava na rua 266 da chamava champion street que ficava cerca de 500 metros do sanatório essa casa não existe mais hoje lá mas nós temos a foto dela e nós descobrimos exatamente o endereço onde Lipke morou enquanto aluno Lipke estudou no Battle Creek College ele estudou um ano e ali ele descobriu e ele conheceu a sua futura esposa Augusta Lipke mas Lipke também estudou um outro ano no Union College essas duas escolas eram institutos missionários que preparavam os futuros missionários adventistas que sairiam dos Estados Unidos para servirem a Deus no mundo e grande parte deles saíram sobretudo do Union College em Nebraska eu posso destacar alguns nomes como como Rudrich Graf como Frederic Spies como Frank Westfall posso destacar John Lipke posso destacar John Bam Augusta Bam homens e mulheres que vieram desbravar as terras da América do Sul todos eles passaram por essa história mas queridos notem uma coisa eu queria ler aqui para vocês a expectativa que havia nesse país o Brasil por ocasião da chegada de grandes missionários no Brasil em 1894 chegam os primeiros missionários e naquela época o Brasil não tinha ninguém para servir ninguém para trabalhar aqui e um dos pioneiros que chegou ao Brasil William Thurston ele escreveu na Review in Herald dizendo o caminho está aberto aqui para o trabalho missionário ativo e há necessidades urgentes dizia ele necessitamos mais de obreiros alemães a fim de que se fixem desculpem em colônias alemãs a fim de levar avante a obra já iniciada e olha o que ele diz quem virá para nos ajudar perguntava ele obreiros que vierem devem ser aqueles que tem responsabilidade pelas almas e não tenham medo do trabalho aqueles que tem uma firme dependência de Deus e sabem o que é estar guardados pelo seu poder quem virá aquele que vier que não tenha medo de servir esse era o chamado e há vários chamados que foram feitos Lipke e sua esposa ao se casarem decidirem vir para a América do Sul e eles chegaram ao Brasil em 23 de novembro de 1897 no porto do Rio de Janeiro e aí está uma foto da cidade do Rio de Janeiro em 1897 o porto da cidade aí chegou Lipke e daí ele foi para o sul do Brasil trabalhar na região de Porto Alegre e depois Taquari e ali ele foi trabalhar ele ajudou a fundar o colégio de Gaspar Alto amanhã nós vamos encerrar falando sobre isso de forma mais detalhada não vamos entrar tanto nesse assunto ali ele foi professor olhem ele dando aulas aí para os alunos em Gaspar Alto e nesse período John Lipke em 1900 aconteceu um evento muito interessante que eu vou contar a vocês agora em 1900 Lipke pegou algumas mulas alguns cavalos pegou alguns alunos e disse a ele vamos fazer trabalho missionário vamos trabalhar no Paraná e em Santa Catarina e eles saíram colocaram comida em cima dos lombos das mulas dos burros dos cavalos e eles saíram com aqueles animais cavalgando explorando aquelas picadas aqueles caminhos aquelas colinas montanhas passando por córregos riachos em cima de pequenas tábuas porque não haviam pontes estabelecidas e num certo momento da sua aventura missionária eles pararam num lugar havia pântano em volta as mulas os cavalos não podiam passar por ali havia chuva todo o território era era banhado de água havia muitos rios e havia uma chuva torrencial e eles não poderam ir nem pra frente e nem pra trás e o que aconteceu eles começaram a usar a pouca quantidade de comida que havia de provisão dos alimentos nas caixas passado algum tempo a comida acabou e nenhum deles mais tinha o que comer a pergunta é o que você faria se você estivesse numa situação dessa onde você não pudesse nem pra frente e nem pra trás se você não tivesse comida diz o relato doutor Floyd Greenleaf na sua tese doutoral página 31 ele disse que naquela condição naquela circunstância o professor John Lipk e os seus alunos passaram três dias comendo grama grama e você sabe que a grama ela não se digere no corpo humano mas por que comer um grama apenas pra poder saciar a fome o vazio do estômago essa é uma história real que está narrada foi narrada pelo próprio John Lipk ele viveu muitos momentos de fraqueza de duras provas ao ele trabalhar nessa causa em julho de 1897 você encontra aí os principais líderes da igreja adventista na parte inferior embaixo sentado está o presidente da missão brasileira Rudra Higraf ao lado dele em pé de bigode cavanhaque está Frederic Spies presidente da união brasileira em 1910 ao lado direito dele olhando de frente pra foto está William Thurston e no canto direito de barba está Herman Proys atrás dele Ernest Schwartz atrás dele de barba de óculos está Paul Kramer atrás está Guilherme Stein Júnior e do lado John Lipke de barba de cavanhaque atrás dele está Augustus Stauffer e do lado de Augustus Stauffer estão os irmãos Breck esses foram os primeiros missionários adventistas que chegaram ao território brasileiro que fundaram a igreja adventista do sétimo dia em nosso território lembre-se eles fundaram uma instituição chamada missão brasileira que compreendia todo o território nacional lá na cidade do Rio de Janeiro em 1895 assim começou a igreja de uma forma humilde e simples com pessoas que trabalharam trabalharam se dedicaram na sua fraqueza nas suas angústias e dedicaram todos os seus dons e talentos Lippke foi diretor desta escola em Taquari Lippke em 1904 teve uma ideia brilhante não havia nenhum local onde publicar materiais e ele então foi aos Estados Unidos pedir ele fez uma recolta pedir auxílio aos americanos nas campais americanas ele ia na campal contava histórias do Brasil e dizia nós precisamos de um prelo de uma imprensa para produzir materiais e ele então conseguiu recursos necessários para poder trazer para o Brasil e comprar uma máquina mas antes dele poder subir no navio a universidade da Andrews que na época se chamava Emmanuel Missionary College que já estava em Berrien Springs Michigan o diretor da escola chegou para ele e disse doutor Lippke o senhor pastor Lippke ele não era doutor ele era pastor nessa época pastor Lippke o senhor pode levar esta imprensa como um presente da nossa instituição para sua instituição e é esta máquina que vocês estão vendo isso é uma réplica da máquina original aqui foram publicados os primeiros materiais da revista Adventista o Arauto da Verdade fruto da visão de um líder que dedicou o seu melhor para a igreja aí está o pastor Lippke em 1906 dando aula para os seus alunos à margem de um córrego de um regato com os seus alunos ele lendo alguma coisa em 1907 o pastor Lippke foi ordenado ao ministério dez anos depois de ter chegado ao Brasil pastor Lippke ele é também o pioneiro no trabalho com o evangelismo em tendas ele fez os primeiros evangelismos em tendas nas cidades urbanas seguindo o conselho da revelação profética ele fez evangelismos na cidade de Santa Maria em Porto Alegre e também as campais eram realizadas em tendas naquele período o pastor Lippke também foi um dedicado incentivador da obra da coportagem não é e ele recebeu notem queridos isso aqui eu quero destacar a vocês eu queria chamar sua atenção dá uma olhada no território que o pastor Lippke recebeu para ser presidente naquela época amigos o Brasil estava dividido em duas grandes áreas o sul do Brasil e o norte do Brasil o sul do Brasil era uma união o norte do Brasil era outra união a missão norte compreendia tudo que está arriscado em vermelho do Rio de Janeiro para cima até o Acre esse era o território havia apenas três pessoas convertidas nesse território inteiro quando ele começa a trabalhar foi um desafio tremendo e ele cuida ele vai trabalhar na Bahia vai trabalhar no nordeste e ele inclusive vai trabalhar como coportor um dia ele pega o seu prospecto e vai dar ofertas para o governador do Pernambuco e em um dia ele vende 20 livros vida de Jesus ele relata isso no palácio lá no Pernambuco da sede do governo no Pernambuco ele não só pregava como ele também vendia uma literatura para poder se sobreviver e em 1913 amigo que alegria que John Lippke teve no seu ministério ele foi participar da 38ª conferência da sessão geral como representante como delegado em Washington aconteceu entre os dias 13 a 15 de maio de 1913 e nesta reunião aí está Lippke lá em cima com a setinha vermelha e quem está aqui embaixo com a setinha branca o seu amigo Otto Reink aos quais aos 20 anos de idade ambos tomaram a decisão de servir a Deus agora eles como servos ministros de Deus se encontram na sede da associação geral para participarem como ministros delegados da igreja um trabalhando na América do Sul e outro trabalhando no território europeu assim é a igreja amigos nós trabalhamos lutamos nós dedicamos nossa vida mas também temos momentos de alegria de confraternização quando encontramos com os nossos queridos e eu quero que você olhe para essa foto olhe a parte de baixo quem está sentado você consegue identificar algumas dessas pessoas nós já falamos delas no centro está Arthur Daniels que era o presidente esse de terno preto e de cavanhaque grisalho ao lado dele direito está John Loughbottle do seu lado direito de John Loughbottle está o pastor George Butler e do lado direito de George Butler está o pastor Stephen Haskell que pediu Ellen White em casamento e Lipp que conviveu com os pioneiros da igreja adventista do sétimo dia ele viveu nos dias de Ellen White inclusive há relatos de que Frederic Spies que está lá no canto superior direito a esquerdo lá em cima que era o presidente da União Brasileira do lado esquerdo de Lippke está o pastor Valdemar Ehlers e do lado esquerdo de Ehlers está o pastor Frederic Spies Frederic Spies escreveu cartas para Irmão White eles se comunicaram mas Irmão White nunca escreveu a palavra Brasil nos seus escritos a palavra Brasil não aparece nos escritos de Ellen White e eu quero dizer uma coisa para vocês o Brasil e América do Sul era conhecido no movimento adventista como o continente esquecido o continente negligenciado por quê? porque foi o último território geográfico da terra a ser alcançado pelo evangelho adventista foi o América do Sul mas como disse Jesus Cristo os últimos serão os primeiros hoje Deus tem derramado bênção sobre esse território e nós temos contribuído para a igreja mundial de maneira grandiosa poderosa com materiais com publicações com material humano quantos servos de Deus tem saído do Brasil para servir a igreja em várias partes do mundo em posições de liderança em várias áreas em vários segmentos Deus tenha abençoado a sua igreja aí está uma foto de Lipke sentado ao lado de Frederic Spies do lado direito Frederic Spies está no centro de bigode e do lado está Lipke participando de uma reunião aí está John Lipke queridos e eu queria agora em nome de Jesus falar uma coisa para vocês porque essa foto eu tenho que falar para vocês eu não sei quantos de vocês sabem já isso mas se não sabem saberão agora John Lipke foi o primeiro diretor do NASP foi o primeiro homem escolhido por Deus para dirigir e liderar o NASP em 1915 foi esse homem que está aí de óculos e barba ele é o primeiro diretor da escola onde você serve a Deus e ele foi usado por Deus como um servo fiel no período em que ele foi diretor ele era também presidente da associação paulista ele abriu a igreja de Santo Amaro eu sei que alguém aqui conhece a igreja de Santo Amaro aí está ele sentado do lado da sua mulher e a sua filha foi fundador da igreja de Santo Amaro mas aconteceu um episódio aqui eu estou encerrando a minha mensagem aconteceu um episódio muito interessante em 1920 esse homem que era um grande vulto do pensamento organizacional da igreja ele olha para a igreja e ele percebe que estava faltando um segmento ele fala nós temos igrejas nós temos escolas nós temos uma editora nós temos sedes de organização nós temos uma união nessa época já tinha divisão na América do Sul a divisão sul-americana foi fundada em que ano quem lembra? alguém sabe? ninguém sabe em 1916 foi fundada a divisão sul-americana lá no Uruguai então já tinha divisão já tinha união já tinha igrejas formadas escolas formadas já tinha a casa editora mas Lipe que disse está faltando um segmento que não existe ainda no Brasil e qual era esse segmento? não havia um hospital uma clínica assim assim esse líder saiu procurando pessoas jovens que pudessem se alistar se dedicar para o serviço para se prepararem para serem médicos e fundarem clínicas e hospitais e ele saiu procurando pessoas por aqui e por ali mas ninguém se ofereceu para essa função e ele então olhando para a situação disse bom ninguém quer ir o que eu vou fazer? eu vou ele pegou e pediu licença de 5 anos à igreja e ele pegou sua esposa seus filhos tinham 2 filhos adotivos e foram para Loma Linda Lipe que passou 5 anos estudando medicina em Loma Linda 5 anos comportando estudando trabalhando ensinando ele dava aulas lá em Loma Linda de línguas para poder ganhar dinheiro para pagar a sua a sua mensalidade ele trabalhava vendendo livros nas férias ele trabalhou por 5 anos de forma exaustiva e aí está John Lipe formado como médico em 1925 John Kellogg se formou em 1875 John Lipe que se formou como médico em 1925 em Loma Linda dois médicos duas histórias diferentes e aí está a foto da Tuma de John Lipe você consegue identificá-lo aí no meio desse povo ele é o segundo da esquerda para a direita lá em cima o segundo da esquerda para a direita lá em cima está John Lipe formando da classe de medicina em 1925 ele volta para o Brasil como médico mas quando ele chega no Rio de Janeiro ele não pode exercer o ofício por quê? porque o diploma dele tinha que ser reconhecido pelo departamento de educação e só foi reconhecido em 1929 ele passou portanto quatro anos trabalhando como pastor e tentando reconhecer o seu diploma finalmente ele reconheceu entre 1928 e 1929 e quando foi reconhecido ele abriu um consultório na rua das Lalangeiras número 121 no Rio de Janeiro e ali nessa clínica ele teve a ideia de abrir algo maior que pudesse atender um volume maior de pessoas e então na rua Almirante Alexandrino número 31 no bairro Santa Tereza ele funda uma clínica chamada Clínica de Repouso White e nesta clínica ele começa a atender as primeiras pessoas essa clínica futuramente se tornaria o que hoje nós conhecemos como Hospital Silvestre fundado em 1952 queridos essa é a história de um homem que foi usado por Deus ele não era perfeito ele era como você e eu mas ele foi usado plenamente com Deus em 1933 depois de trabalhar tantos anos depois de se empenhar tanto tempo Lipke começou a tremer ele foi trabalhar na cidade Itacoara no Rio de Janeiro no Rio Grande do Sul desculpe como médico ele fundou um consultório em Itacoara trabalhou por quatro anos ali mas ali em Itacoara ele começou a ter tremores nas mãos ele começou a contrair o mal de Parkinson ele pegou sua esposa voltou para São Paulo a fim de passar os seus últimos anos de vida na região de Santo Amaro essa é uma das últimas fotos de Lipke 1934 essa foto foi tirada aí está sua esposa essa foto à esquerda é inédita nós descobrimos há pouco os arquivos que nós estamos pesquisando John Lipke e Augusta Lipke Lipke veio a falecer veio a falecer no dia 18 de junho de 1943 muitas vezes ele tinha ataques de Parkinson e ele se tornava quase que insustentável ele tremia as mãos as pernas as pessoas tinham que ir fazer massagem dele e acalmá-lo para que ele pudesse poder então retomar a sua calma essa é a história de Lipke amigos e eu quero encerrar falando para vocês quem foi Lipke Lipke foi um missionário adventista co-portor pastor professor médico administrador evangelista escritor e articulista pioneiro da igreja adventista nas áreas de educação superior publicações co-portagem medicina e ele foi além de tudo isso fundador do NASP esse foi John Lipke e Lipke merece um lugar de destaque nesta galeria conhecida como a galeria dos pioneiros da igreja adventista do sétimo dia no Brasil aí está a galeria dos pioneiros está aí primeiro da lista Augustus Stauffer Rudreich Graf Guilherme Stein Jr. Frederic Spies John Lipke John Bam Amador dos Reis José Amador dos Reis Isolina Waldfogel Domingos Costa professora Albertina Simo pastor Léo Hallwell e pastor Roberto Rabelo esses são os doze pioneiros da igreja adventista no nosso território e Lipke está lá entre eles John dois Johns com duas histórias e dois destinos distintos eu pergunto a vocês qual modelo você vai seguir qual exemplo você deseja adotar para o seu ministério para o exercício da tua prática do teu serviço ao nosso Deus que Deus possa nos usar nos capacitar que Deus possa nos dar sabedoria e que jamais possamos esquecer do texto que lemos no início da nossa mensagem desta manhã eu de boa vontade gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma que esse seja o teu espírito e o meu espírito vamos orar grandioso Deus louvado engrandecido seja o teu santo nome em todo o céu em toda a terra em todo o universo aqui estamos Senhor como teus servos teus filhos para podermos renovar o nosso compromisso de te amar e te servir de dedicar todos os nossos dons e talentos para a tua obra para o teu serviço após termos estudado personagens que compuseram a história do teu povo no passado e a olharmos para a nossa vida para o nosso testemunho para o nosso espírito de serviço nós te pedimos ó Pai que tu nos dês essa mesma disposição essa mesma motivação esse mesmo desejo de nos deixarmos gastar em pró da tua obra permita Senhor que tu nos uses de maneira plena de maneira completa todos os nossos dons que eles sejam desenvolvidos para poder pregar e anunciar o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra e conceda a cada um dos teus filhos que aqui estão a tua graça e a tua benção e derrama sobre cada um de nós teus filhos o teu santo e bom espírito e despeça-nos agora com a tua benção e com a tua paz pois assim oramos em nome de Cristo Jesus amém